Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. O nosso programa de hoje é um oferecimento do Telecine. Pra gente que gosta muito de cinema, o serviço do streaming Telecine é uma ótima opção pra ver filmes diretamente pela internet. São sete dias pra testar de graça e descobrir tudo que tem no catálogo e a assinatura pode ser feita no próprio site telecine.com.br. E uma coisa bem legal é que eles já separam os filmes em playlists temáticas às cinelistas. Uma delas, a Porquê é Mulher, é onde você encontra filmes dirigidos e protagonizados por mulheres já separadinhos pra você. Então isso facilita demais a vida, né? E claro, tem muitas outras listas e outros filmes pra você no catálogo completo do Telecine. E como o nosso programa de hoje é sobre a Lucrécia Martel, a gente não pode deixar de recomendar o filme mais recente dela, Osama, que foi lançado em 2018 e é um filme de época sobre um colonizador espanhol que se muda pra Argentina. Vale a pena conhecer. Osama está disponível no streaming do Telecine, então você já pode vir agora e voltar aqui pra comentar com a gente e falar o que achou. Então confere lá em telecine.com.br. A gente vai deixar o link na postagem pra quem quiser acessar, testar e assinar. Olá, ouvintes! Eu sou a Isabel Wittmann. Oi, eu sou a Kel Gomes. E hoje a gente tá aqui com a Rosana Iris, que é a nossa madrinha. A Rosana já participou dos nossos programas sobre a Ana Carolina e sobre a Sofia Coppola. Então Rosana se apresenta pra quem tá nos ouvindo e diz também onde as pessoas conseguem te encontrar nas redes sociais. Eu gostava quando você me apresentava como fã de Sofia Coppola. Mas, enfim, eu sou fã de Sofia Coppola. E vocês podem me achar no Twitter ou no Instagram, é rosanairisff. E eu tô fazendo uma newsletter sobre o documentário que vai sair esse ano, se Deus quiser. E é isso aí, vocês vão poder me achar na newsletter também. Bom, quando a newsletter existir, a gente vai deixar linkado, assim, vai divulgar, então, pra quem quiser assinar, né? E no programa de hoje a gente vai falar sobre a cineasta argentina Lucrécia Martel, que é representante do chamado Novo Cinema Argentino. E, bom, esse programa já tá sendo um meta-podcast, né? É, então, porque pra quem não sabe, hoje a gente teve muitos problemas pra todo mundo se encontrar. Então, nada acontecia. Tá muito calor aqui em São Paulo. E eu tô muito mal de situações físicas. Então, a gente tá com o ventilador ligado, assim, no clima da Lucrécia, entendeu? Todo mundo derretendo, com a cara no ventilador, nada acontece feijoada, né? Então, é muito filme da Lucrécia, isso. Gente, eu amo Lucrécia, mas nada acontece mesmo. Mas, antes da gente começar, a gente queria dar alguns recadinhos. Todos os principais filmes e referências que a gente citar aqui durante o programa vão ficar linkados no post lá no nosso site. Lembrando que agora a gente tem também no site uma lista com os nossos próximos programas e filmes a ser debatidos. Pra quem quiser ir se adiantando e assistir com antecedência. É só você acessar a aba Calendário. Você também nos encontra no Twitter, Instagram, Facebook e Letterboxd, Feito por Elas. Se puder, avalia a gente lá no iTunes, porque isso ajuda o podcast a ganhar mais visibilidade. Mais pessoas vão nos ouvir. E lembrando que, além do nosso site e do feed, os programas também estão disponíveis no Spotify, no Deezer e no YouTube. E outra forma de ajudar a gente a crescer é por meio do Padrim ou do Patreon. Então, acessa padrim.com.br ou patreon.com.br feito por elas. E quem nos va madrinha ou nos va padrinha define as nossas pautas e também recebe uma newsletter quinzenal com um conteúdo que é criado e curado por nós e que é um complemento ao que a gente já faz aqui no podcast. E a gente também tem um grupo no Telegram, onde a gente conversa principalmente sobre cinema, mas geralmente sobre outros assuntos, na verdade. Geralmente sobre outro assunto específico. E o link vai ficar na postagem também pra quem quiser acessar. Então, bom, vamos à Lucrécia, né? A gente tem que dizer que, na verdade, esse programa foi um programa muito difícil pra sair. Quer dizer, nesse momento estamos gravando em pleno Dia das Bruxas. Não temos a certeza ainda de que esse programa vai dar certo, mas esperamos, né? É a hora da tarde, mano. Olha a cronologia. A gente viu os filmes da Lucrécia em novembro de 2017. Foi a primeira vez que ela tinha sido votada na pauta, né? Com as madrinhas e os padrinhos pra sair um programa sobre ela. A última alteração dessa pauta, desse roteiro que tá sendo lido nesse momento na gravação tinha sido na metade de 2018. Pelo menos a gente conseguiu aproveitar o trabalho que já tava feito, né? E aí, toda vez que a gente marcava uma gravação, dava alguma coisa errada. Alguém ficava doente, era cachorro, era problema técnico, o computador ficava sem internet, saía luz. Enfim. E aí, a gente resolveu colocar a Lucrécia na geladeira. Eu passei quase um ano e meio sem colocar ela nas votações pra torcer pra ela não entrar. E a primeira vez que eu coloquei ela de volta na lista de diretoras pra serem votadas, ela foi eleita. Pessoal foi, tipo, não. É, pois é, o pessoal estava clamando pela Lucrécia e sem brincadeira. Em 2017 e 2018 foram mais seis ou sete tentativas de gravar o programa. E dessa vez, agora em 2019, essa já é, eu acho que é a nossa terceira. Então a gente diz que tem uma maldição da Martel, né? Que toda vez que a gente tenta dar alguma coisa errada. Então, mas agora chegou a hora, né? Eu acho que esse aniversário aí de dois anos é o momento, entendeu? É, é um programa em dois anos em produção. Ainda mais que hoje é o Dia das Bruxas, então tem que dar certo mesmo. É. E bom, a Lucrécia, ela nasceu em 66, no interior da Argentina. Ela se mudou pra Buenos Aires em 86 e se formou na Escola Nacional de Experimentação e Realização Cinematográfica, lá em Buenos Aires mesmo. O primeiro curta dela é o 56, foi realizado logo em 88. Depois dele vieram outros. Além de uma série de TV chamada DNI, de 95 e um programa infantil. Gente, eu fico pensando, como seria um programa infantil da Lucrécia Martel? Gente, eu queria muito ver isso. Imagina a Lucrécia fazendo um programa infantil, gente. Deve ser perfeito esse negócio. Deve ser louco. Em 2001, ela realizou o primeiro longa dela, que é O Pântano, que é um filme que recebeu muitos prêmios ao redor do mundo, né? Em 2004, veio A Menina Santa. Em 2008, A Mulher Sem Cabeça. E esses vão ser os três filmes que vão ser discutidos nesse programa. Em 2011, ela obteve o prêmio Conex, que é um prestigiado prêmio de cinema argentino, como uma das cinco melhores... Quer dizer, um dos cinco melhores diretores da década, né? Sem distinção de gênero. E em 2018, ela lançou o Zama, que ela disse que não é um retorno, porque ela nunca se foi. Embora ela tenha ficado aí uma década sem lançar filmes, né? O Zama foi oito vezes premiado na Academia de Cinema da Argentina, nove vezes na Associação de Críticos de Cinema da Argentina. Ele ganhou o prêmio da imprensa internacional no Festival de Havana, entre muitos outros. Eu acho que provavelmente foi o filme dela que teve o lançamento internacional mais estrondoso. Mas acaba que a gente não incluiu ele na pauta pra discussão aqui, porque ele distoa um pouco dos outros filmes dela, né? Por ser um filme de época, por ser um homem protagonista, várias questões que a gente vai conversar aqui hoje, né? Mas fica também a nossa recomendação, né? De assistir o Zama. E, recentemente, ela foi presidenta do Festival de Veneza, do júri, né? Do Festival de Veneza. E rolou uma certa polêmica, porque ela premiou o Coringa como o melhor filme, né? Ela não, né? O júri, né? Premiou o Coringa como o melhor filme, além do Roman Polanski, né? E não posso opinar, porque eu não assisti Coringa, então... É isso. É uma bosta. É, eu também vi, não acho uma bosta, mas não acho que mereça um prêmio desse, assim. Eu achei bem superestimado. É, eu falei meio só pra ser polêmica, na verdade. Eu não acho uma bosta também, eu só acho um filme fraco, assim. Não, mas sabe o que eu fiquei pensando? Eu acho que, pelo jeito dela, eu acho que, sei lá, ela deve ter feito a cabeça da galera, ela, olha, o que que vai diferenciar uma premiação hoje, sabe? É isso, vamos botar esse filme. O que que vai quebrar a estrutura, sabe? Vai deixar as pessoas comentando, vai ser isso. Porque eu acho que ela tem bem essa vibe de, sabe? De polemista, sim. De polemista, sim. De polemista, de polemista. É, aí, ó, a galera vai ficar falando, nossa, como assim? Um filme de super-herói. É, eu tenho uma teoria que, quanto mais eu gosto do diretor ou da diretora, quando eles presidem algum júri, é sempre um filme que eu detesto, assim. Então, isso já aconteceu algumas vezes, então, ela não cresce, assim. Eu, tipo, não consigo entender. Só se for o que você disse mesmo, de... É só pra causar. É. Causar. É, e sobre essa forma como ela enxerga o próprio cinema, né? Ela, na verdade, a forma como ela se enxerga no cinema, né? Em uma entrevista que saiu na revista Cinética, ela disse... Nunca me senti muito dentro do cinema latino. Uma das razões disso é que nunca senti que o cinema fosse algo que fizesse parte do mundo que me interessa estar. Me parece que o cinema é o meio onde são exigidas só relações com as pessoas, e não com o mundo ao redor. E quando alguém está muito perto das pessoas de cinema, dos festivais e tudo isso, diminui sua relação com o mundo. Então, tem isso. Talvez ela quis escolher um filme que ela visse que tivesse essa proximidade com o mundo, com as pessoas e não com o festival, né? Que é outra coisa, né? Sim. É, eu vejo que tem relação mesmo, né? Porque tem essa coisa que a gente comenta, né? De como parece um mundo paralelo quando você está num festival, né? Você está numa realidade meio alternativa ali. Ainda mais que você vê tantos filmes durante... Né? Em pouco espaço de tempo. Então, acho que realmente faz sentido aqui. E o mundo de festival é um mundo que ele é fechado em si mesmo, né? É muito difícil explicar para uma pessoa que está de fora para que serve um festival, no sentido, assim, de que são as próprias pessoas que produzem... A maior parte das pessoas que circulam ali são as pessoas que estão produzindo os filmes e criticando os filmes. Então, é realmente um mundinho hermético que existe essa dificuldade de criar esse diálogo com um público externo, né? E aí tem sempre essa discussão de como trazer as pessoas para os festivais, como tornar os festivais mais populares. Enfim, que não é o tema do nosso podcast de hoje, mas que a fala dela me pareceu pertinente para fazer esse parênteses, assim, porque realmente parece que a gente fica num universo à parte, né? E aí, antes de a gente entrar no debate sobre os filmes dela, eu queria aproveitar um comentário que ela também fez, que saiu em uma reportagem no Omelete, que é esses links, né? Essas reportagens e essas entrevistas vão estar todas na postagem para quem quiser ler o link. Porque ela estava comentando sobre como que funciona a dramaturgia, principalmente, nesse caso, latino-americana, mas de uma maneira geral, né? E como que isso se espelha no trabalho... Quer dizer, ela não falou como se espelha no trabalho dela, mas a gente consegue tomar isso como um ponto de partida, né? Porque ela disse assim, Nossa dramaturgia, como, por exemplo, as telenovelas, que são intrinsecamente latino-americanas, né? São carregados de referências às tragédias gregas. O apetite pela verdade, o turbilhão de desejos, as sucessões de confusões e mal-entendidos marcam nossos melodramas que carecem de um aspecto da vida prática, o trabalho. Ninguém trabalha nas telenovelas, assim como não se trabalhava nas tragédias. Por vezes, dizem que os personagens trabalham, mas não há cenas que ilustrem isso. Sim. Então, porque é uma coisa que você sempre vê nos filmes dela, né? No sentido de... Quem tá trabalhando também tem... Não é o... Tipo, os protagonistas, assim, né? Tem o pessoal trabalhando na casa do... Se eu for ver, são, tipo, três filmes de casa, né? A gente vai falar, e eles estão sempre trabalhando na casa, trabalhando com o fulano, né? Tanto que na Mulher Sem Cabeça, até a... A Vero, ela trabalha, mas a gente vê ela, tipo, entrando no consultório e saindo. Tipo, você não vê ela trabalhando muito, assim, né? Só vê, tipo... Então, o menino do pessoal lá, ela chega e senta, né? Ela nem ia... Tipo, como se ela fosse numa consulta, né? Mas, na verdade, ela é a dentista, né? Então, eu acho que o... Nesse sentido, o trabalho também não... Não é uma parte importante pra ela, assim, né? Dos filmes, pelo menos. É, eu sinto como perpassa, né? Ali, um comentário na questão de classe, trazendo essas pessoas que estão ali, né? À margem, que estão ali naquelas famílias, mas elas passam de uma forma muito pontual, assim. E isso é interessante, porque... Pra mim, é o jeito dela mesmo, assim, né? Que ela encontrou de fazer esses comentários sociais, né? Essa questão aí das diferenças entre uma classe e outra. Sim. Eu fiquei pensando também na Chantal Ackerman, né? Por causa do Jeanne Dilman. Porque uma das coisas que ela fala sobre o fato de o filme ser considerado feminista é que ela diz, assim... Eu tô puxando um paralelo aqui, né? Mas, assim, porque me fez pensar nisso mesmo, assim. Que é feminista, não porque coloca uma mulher como protagonista, né? Ou dá um espaço pra uma narrativa de uma vida de uma mulher, né? Mas porque, justamente, traz esse trabalho invisível, que é o trabalho doméstico, pra frente das câmeras. Então, quando a gente vê esses filmes, ou as telenovelas, como ela cita ali, né? A gente vê jantares sendo servidos, do Café da Manhã de Novela, que é aquela coisa irreal que tem 20 pratos de comida, né? Mas a gente nunca vê ninguém preparando esses pratos, ninguém cortando aquelas frutas, espremendo aquele suco de laranja e tal, né? E o Jeanne Dilman, ele faz isso, né? Ele desvela os processos de trabalhos domésticos, assim, e escancara aquilo como algo exaustivo, né? E demorado, né? Que é uma coisa que realmente não aparece. Então, eu acho que é interessante que a Lucrécia faz esse comentário, porque ela tem a noção disso, de como as novelas e a dramaturgia latino-americana se apropriam da tragédia grega, né? Mas ela trabalha em cima, dentro dessa mesma lógica, né? Ocultando o trabalho, porque os protagonistas dela são privilegiados. Sim, sim. Exatamente, é. Nessa ocultação, ela já está fazendo esse comentário da ocultação, que tenta se fazer, né? Disso. Aham. E aí, eu acho que a gente já pode entrar no primeiro filme dela, O Pântano, que provavelmente, antes do Zama, tinha sido o maior sucesso dela, né? Até então. E ele é sobre um casal que está em uma propriedade de campo, que está bem caída, né? Está em mau estado, com os filhos adolescentes. Uma prima dele se junta a eles com os filhos, e aí tem bebidas, tem um ar de decadência, tem essa questão dos contatos familiares, e tudo isso é colocado na trama, né? E o filme, ele ganhou o prêmio NHK no Festival de Sandense, e o prêmio Alfred Bauer do Júri Internacional em Berlim, onde ele também foi indicado ao Urso de Ouro, e o prêmio de melhor filme, direção e atriz no Festival de Havana, entre vários outros. Gente, eu adoro a cena que abre esse filme. Eu acho ela maravilhosa. Ela é perfeita. Nossa. Ótima. Eu acho, tipo, tipo, ninguém ia... Se você escreveu isso num roteiro, e dá pra qualquer roteirista eu falar, tipo, professor de roteiro, eu ia falar, vocês estão doidos, vocês vão começar um filme desse jeito. Mas é maravilhoso como ela faz, gente. Tipo, aquela chuva, né? Aquele barulho da chuva, né? O anunciar as crianças dormindo. Eu adoro a cena inicial desse filme. Não só isso, como o fato de que ela abre, na verdade, na cozinha com os pimentões vermelhos, né? E ela faz uma transição pros corpos flácidos e vermelhos na beira da piscina, assim, né? Na beira da piscina, sim. Tudo muito decadente, assim, e não sei, tudo combina com essa estética de que não é glamourizado, né? É uma riqueza velha que já se foi. É muito interessante. É uma decadência, assim, né? Tipo, você percebe, igual a gente tá falando de calor aqui, a gente percebe o calor, a gente percebe a decadência, a gente percebe, sei lá, a precariedade. É um cinema muito sensorial. Eu acho que ela passa muito bem essas sensações. E na montagem, assim, é muito incrível. Igual você falou, isso do pimentão pros corpos, sabe? Você automaticamente faz essa relação. É que são esses corpos que estão ali sujeitos a esse tipo de coisa também, né? Eles estão no tempo. Então sofrem as reações do tempo, assim, ó. E sem falar no som, que eu não tinha visto, eu não tinha... Foi a primeira vez que eu vi, assim, o filme pra gravar e eu fiquei impressionada com a questão do som. Porque o som vem antes de qualquer coisa. Então a gente capta de uma forma diferente, né? A força do som dela é sensacional. E eu fiquei pensando assim, cara, não me assusto se ela me dissesse que pensa o som antes de fazer qualquer outra coisa. E aí eu fui pesquisar sobre isso e ela realmente falou, acho que foi na mesma entrevista da Cinética, que a Isabel já citou, ela fala sobre isso, de como ela pensa primeiro o som pra depois construir o roteiro. Eu falei, cara, faz todo sentido. Nossa, eu anotei isso nesse filme também. Porque eu tinha ficado com essa impressão, né? E esse filme, ele, tipo, tem o toque do telefone insistente, tem o trovão, né? Tem muitos barulhos, assim, meio que interrompendo todo mundo. As crianças? As crianças gritando. Tem um monte de coisa. E daí eu fui procurar também exatamente essa entrevista que ela fala aqui. Eu até anotei aqui. É, perdi agora. Mas é isso. o quanto o som é algo que ela quer meio que preparar a gente pro que ela vai mostrar, assim. É uma forma de... Como você falou, ela pensa no som primeiro antes de escrever o roteiro, entendeu? Que é, tipo, da onde ela parte, assim. É muito interessante isso, né? Porque ela é, tipo, cineasta, né? E ela pensa antes o som, assim. Eu achei bem interessante. Ó. Aquele barulho da cadeira sendo arrastada na beira da piscina, que é aquele tipo de barulho de giz no quadro, né? Que até te incomoda mesmo, assim, pra começar, né? Sim. Mas um outro aspecto que eu fiquei reparando muito nesse filme foi também toda a questão de cenografia e direção de arte, porque, como eu falei, tem essa coisa de passar a imagem de que é uma riqueza que já se foi, né? Tudo muito decadente e dá pra ver que não tem uma manutenção nas coisas, não tem uma reposição, né? Então, por exemplo, o quarto que as meninas adolescentes dividem, a gente consegue ver que os lençóis, a roupa de cama, já estão tão gastos, já tá faltando tanta fibra que os tecidos chegam a ficar transparentes, assim. E ainda estão ali em uso, né? Então, assim, é uma casa gigante, tem uma piscinona, tem empregados domésticos e tudo, mas eles não têm mais como dar conta daquela situação ali, né? É, eles não têm... Eles estão meio atolados ali, né? Por isso que o nome do filme é tão genial, assim. Porque, além de passar toda essa impressão de que ninguém consegue se mexer, de todo mundo derretendo no calor, e o pessoal meio bêbado, e o pessoal... tudo que remete a isso, também é uma... Também está ligado à condição social deles, né? Eles estão naquela puta casona que, em tese, eles não deveriam estar, porque, em tese, eles não dão mais conta, né? Daquela piscina toda suja, né? Que é um dos primeiros planos do filme também. Nem limpar a piscina, eles conseguem. Então, tipo, eles nem dão conta mais daquele... daquele estilo de vida, mas ainda rola meio que uma... um apego a isso, né? Um apego a essa realidade e tal. É verdade. E essa sujeira, essa decadência toda, ela está muito no corpo também, né? Como que tem sempre alguém machucado, está com sangue, está sempre com algo, assim, muito sujo e imperfeito. A menina está o tempo todo, eles estão sempre cobrando, ah, você não toma banho, seu cabelo está sujo. Enfim, o ambiente parece que está também junto com os corpos, né? É uma coisa só. Parece que é uma coisa só aquela dinâmica ali. E isso da piscina suja, eu fiquei, assim, viajando nisso, porque o quanto que não deve incomodar a questão de cheiro também, né? E aquelas pessoas ali, ao redor dessa piscina. Então, assim, é uma letargia, né? Uma apatia tão estranha que até isso se incomoda, assim. Não só os sons esquisitos, mas até essa falta de atitude mesmo, de alguém fazer algo. Aquela coisa do telefone que toca, a mulher está do lado e não pode ser uma piscina, né? Cara, aqui, sabe? Aquilo te faz sair da cadeira, assim. É uma coisa que te chama, assim. É um filme que te chama para participar, porque as pessoas estão tão imersas nesse pântano que, sabe, você sente uma necessidade de fazer algo, assim. É incrível. É. Parece que... É, é isso que tu falou, né? Ninguém nunca toma a iniciativa de lidar com aquela piscina, mas eles estão no verão, tá quente, aquela piscina podia ser usada, né? E ninguém faz nada. É... Assim, tem outra coisa que eu fiquei pensando sobre esse filme e que eu acho que perpassa os outros filmes dela, que eu queria ver com vocês o que vocês acham, que é uma coisa, assim, de uma sexualidade que ela sempre coloca ali. Às vezes parece que tem um teor meio incestuoso, às vezes é uma coisa meio incômoda e, no caso desse filme aqui, é o... Eu achei que foi a relação entre aquela adolescente e a menina que é a empregada doméstica da casa, né? Que aí fica sendo acusada de roubar as coisas e a menina adolescente fica defendendo ela, mas parece que rola muito uma coisa, assim, de um... De uma certa fixação da personagem com essa outra menina, assim, né? E isso eu acho que tá nos outros filmes dela também, de outras maneiras e ela parece lidar, assim, com essa temática da sexualidade de uma maneira bastante incômoda. Nunca é uma sexualidade fluida, nunca é uma sexualidade livre, é sempre uma coisa meio reprimida, meio... Sim, eu acho que no... É, no Menina Santa tem isso também, né? E no... É, no... Na Mulher Sem Cabeça também. Acho que é muito isso de... É uma coisa meio escondida mesmo, né? Meio... É... Como algo que não se pudesse ser mostrado, não se pudesse ser assumido, né? E esse negócio do incesto, tipo, relações incestuosas também, né? Por motivos óbvios, né? E... Na verdade, eu não tinha pensado desse lado, mas sim, concordo. É, e eu acho que ela... Até por ela lidar sempre com religião também, então acho que ela tá lidando exatamente com essa repressão que possa vir através do que a religião passa pras famílias, né? Tipo, de como se portar, principalmente na questão das meninas. Nesse filme já tem, né? A menina rezando. Então você já percebe que é uma educação cristã. Então eu acho que essa sexualidade sendo abordada dessa forma, né? Meio reprimida. É até pra falar também de como a religião tá impactando ali, sabe? E incômoda mesmo porque ela... Essas relações... Que assim, você demora um tempo pra perceber quem é irmão de quem. quem é primo, quem é não sei o quê. Porque são muitas pessoas e ela não explica o que é ótimo, né? O cinema dela é uma coisa que você vai construindo junto, assim. É bem lacunar, né? Você vai pegando detalhes e construindo junto ao longo do filme. Então você não tem certeza totalmente das relações das vezes. E eu acho que essa coisa das relações cestuosas tem até em outros personagens nesse filme. Porque aquele moço, né? aquele jovem e aquela menina de cabelo encaracolado com a loelinha, eu acho que eles são... Não sei se eles são irmãos ou primos, mas também rola essa coisa de eles estarem brincando, mas na verdade tem uma tensão sexual ali. E aí eles vão deitar na mesma cama. E aí fica aquela coisa, né? De tipo, não encosta em mim ou encosta. Então é sempre essa coisa assim de... Parece que tá ali latente, mas que não pode se desenvolver, né? Até tem essa conotação até de pecado, assim. É, eu acho que no final ela acaba colocando a sexualidade nesse mesmo campo da sujeira que tá o resto da casa, assim, sabe? Como se tudo tivesse nessa... Nesse visual pútrido, assim, nessa coisa da decadência mesmo, assim, incluindo a própria sexualidade. E aí são esses corpos suados, quentes, que tão ali sempre juntos nessa vivência, né? Sim, e é tipo, isso que é mais uma das coisas que também remete ao pântano e tal, que o pessoal tá um em cima do outro o tempo inteiro. É, sempre. E tá aquele puta calor desgraçado. E tá, tipo, treze pessoas numa cama, tá, tipo, todo mundo na frente da piscina. As pessoas estão sempre amutuadas, né? Elas parecem que estão se misturando, assim, o tempo inteiro. É. Esse, pra mim, foi, desses três filmes dela, o que eu gostei, assim. Eu confesso que eu não me encarnei tanto no cinema da Lucrécia Martel, não fez tanto o meu gosto, assim, mas esse foi o filme que eu achei mais interessante desses três. É que eu acho que ele é o primeiro dela, né? Eu acho que ela, não sei se ela tá um pouco mais experimental ainda, será que é possível falar isso da Lucrécia? Mas eu acho que depois, talvez, ela tentou umas coisas diferentes, assim, né? Eu acho que, não sei. Mas o... É que eu, quando eu vi, eu lembro de eu gostar muito do... Quando eu vi pela primeira vez, antes de ver o Feito por Elas, o... A Branca em Cabeça foi o que eu mais ficou na minha cabeça, assim, porque, tipo, eu falei, gente, esse filme é sensacional, tal. E agora, revendo, eu também acho que o Pântano é o mais... Não sei. Ele cresceu mais pra mim, assim. É, eu também acho que gosto mais dele. Eu acho que tem a ver mesmo com essa coisa de ser o primeiro e eu sinto que ele, os outros, tem uma certa linearidade. Esse aqui, eu acho que ele é mais livre. Ele é mais confuso. Eu gosto dessa confusão. É, então, eu gosto dessa confusão. Eu gosto que você não, você não tem um protagonismo, não tem nem um protagonismo dividido, assim, você marca algumas narrativas, mas tá todo mundo muito junto, né, muito participativo em tudo. Então, nos outros, você já traça, assim, umas pessoas que são ali o ponto de vista, o protagonista, principalmente na Mulher Sem Cabeça, que aí já tem essa protagonista fixa mesmo. Então, eu acho que esse, por ser essa explosão de coisas, ele ficou mais marcado pra mim também. até pelas texturas, assim, essa coisa do som que, assim, de primeira a gente capta e você percebe coisas do cotidiano mesmo, de uma família, mas que ali ganham uma proporção tão grande, né, ela parece que tá, sabe, colocando, só que são coisas do dia a dia. É um cotidiano, um cotidiano que às vezes parece absurdo, mas ainda é cotidiano, assim, é igual, eu nunca tinha visto no filme alguém dar atenção pro som que se faz quando você fala em frente a um ventilador. Isso é verdade. Sim. Quando eu era criança, eu adorava fazer isso. Eu ficava, assim, muito tempo falando, porque eu adorava aquele som estranho da minha voz e é a primeira vez que eu vejo isso no cinema e eu achei incrível, porque primeiro você escuta, né, antes de ver o que que é. que som estranho é esse? Isso aí depois a câmera vai te mostrar. Então ela faz muito disso, assim, de mostrar só depois ou nem mostrar. E eu achei genial. Falei, finalmente alguém tá mostrando isso, porque isso é arte. É importante. Isso é importante, estar documentado no cinema. É, então é. É aquela banalidade cotidiana, né? É muito legal isso. É, e que tem interessância, né, tipo assim, é um negócio bobo, se eu for parar pra pensar, é um negócio mal bobo, mas que, sabe, do jeito como é colocado ali, você fala, cara, é isso. É ter uma sensibilidade pra perceber que, tipo, tem muita arte no que a gente faz no dia a dia, assim, sabe, tem muita coisa esquisita que vale a pena ser registrada. É, só uma coisa que eu queria falar do que a gente tava falando de ela não ser clássica, assim, no sentido de apresentar narrativa e tal, esse filme, ele não tem aquela cena de apresentar personagem, né, que é uma coisa que você esperaria de um filme que tem 30 pessoas numa casa, você falar, tipo, ah, isso é fulano, esse ciclano é irmão de fulano que é pai de não sei quem, ela não faz isso, ela te joga lá, né, então vai sentindo aí quem que é quem, tanto que daí é isso que gera essas confusões, será que aquele é irmão de fulano, ou será que eles são primos, ou será que... eu demoro pra reconhecer crianças antes, porque eu falo, gente, mas aquela é aquela criança, ou era a criança que apareceu antes, então eu demorei um pouco também pra ir me habituando, assim, com meio que quem é quem, e meio que certas pessoas você não entende direito, né, qual que é a função ali, né, ou a relação familiar, ou tal, é meio, só vai sentindo os acontecimentos aí, acho que isso não é o importante pra ela, né, nesse filme. Depois de eu ter falado que o Pântano foi o meu filme preferido, a gente vai agora pro filme que eu menos gostei, no caso, que é o A Menina Santa, de 2004, cuja protagonista é a Amália, que é uma adolescente cuja sexualidade tá despertando, mas ela é movida por uma profunda fé católica, e aí tem toda essa questão desse embate, né, entre a religiosidade dela e o desejo sexual, e o filme ele foi indicado a Palma de Ouro no Festival de Cannes e ele ganhou a menção honrosa no prêmio de crítica da Mostra de São Paulo, olha só. Esse filme, ele vem da trilogia, essa trilogia é a trilogia da piscina, né, porque todos os filmes da Lucrecia tem piscina ou tem gente na cama deitada, né, são tipo os temas que ela curte falar, né, e esse, eu acho que por ter a menina que ficar nadando na piscina também, tem muita essa relação, né, da água com, não sei se a pureza, né, o despertar sexual dela também, eu acho que a relação da protagonista com a água talvez seja mais forte, assim, dos filmes dela, apesar dela sempre ter esse negócio da água muito presente, né. É, e eu fiquei observando que, assim, os lugares são bem obscuros, né, mais fechados, e eu acho que ali na piscina é o único lugar que você tem uma claridade, parece que ali as pessoas estão mais confortáveis em seus corpos, estão, sei lá, fazendo confidências, estão refletindo, é, é bem um lugar, assim, mesmo de, de ponto de partida para outras coisas, assim, eu achei bem interessante, e como que ela parte, né, de uma piscina imunda, sua, pedida para uma outra piscina, de hotel, que, né, o próprio hotel também, que é esse lugar que, diferente da casa lá no pântano, já é mais, é, já não traz tantas informações exatamente porque é esse lugar de passagem, né, esse lugar de, de não lugar, sei lá, e, bom, é um filme difícil, eu acho um filme difícil, assim, eu acho que ela toca em assuntos difíceis de uma maneira, não, nada convencional, eu acho que ela, ela resolve enfrentar, tipo assim, sabe, de uma forma que eu jamais imaginava, e isso, e isso pode ser difícil, assim, porque, por exemplo, trata do assédio, né, e aí, você pensa, essa menina está completamente sendo ali educada numa religião que diz a ela que ela tinha uma missão, essa coisa da vocação divina, e ela acaba, pra mim, pelo menos, eu acho que ela acaba interpretando isso ali, nesse assédio, sabe, é como se aquele assédio fosse um sinal pra ela, assim, então, bom, isso é, isso, isso, pra lidar com isso, assim, você precisa entender que essa menina tá numa descoberta, né, aí é aquele toque pra, pra gente, vendo aquilo como total repulsivo, e aí você já fica, cara, esse homem escroto, né, mas o filme não vai abordar dessa forma, ele não tá interessado em julgar, né, aí ele coloca essas coisas todas muito complexas ali, né, a sexualidade da menina, o interesse dela pela descoberta, a religião, afetando isso, enfim, é complexo. Raquel, mas você não acha que, o que eu fiquei pensando quando eu vi o filme, que ela não, apesar de ser essa situação, o despertar dela, ela não tem muita noção de muitas coisas, como ela vê nisso uma ideia de salvar, né, porque ela acha que aquilo é uma, um sinal de Deus pra ela salvar aquele homem, ela, ela não, ela não acha que aquilo que ele fez foi certo, sabe? Não, ela acha que ela foi o errado, ela acha, tipo, ela vê que ele é um pecador, que ele é uma pessoa errada, e por isso que ela vai salvar ele, mas não, isso é o que eu, eu fiquei pensando, eu achei uma grande sacada, porque ela não, ela não questiona que é o que ele fez foi certo, sabe? Porque ela poderia passar essa percepção de, tipo, ah, ele encoxou ela lá e suave, entendeu? Mas, tipo, não é o caso, ela fala, não, ele está pecando, eu estou aqui para salvar ele, você não acha? Eu concordo, não concordo com você, só que eu acho que em certos momentos, assim, existe também uma curiosidade dela pelo toque, sabe? Pelo sexo, assim, então isso fica dúbio, fica ambíguo, eu vejo que claramente ela não vê isso como algo que ele fez que é certo, mas eu também não vejo que é simplesmente algo que ela quer mudar nele, sabe? É algo que ela quer salvar, tipo assim, fazer com que ele pare de fazer isso, né? Eu acho que tem também ali uma questão de ela estar se descobrindo e ver que esse cara está, sei lá, servindo a isso também, aí por isso que eu acho que tem essa ambiguidade que às vezes é um pouco, sabe, difícil de tolerar, até quando ela, até no modo assim também de lidar com o próprio personagem, né? Ao longo da trama, assim, que eu acho que é uma maneira a gente um pouco, eu entendo pela proposta e aí eu acho que ela está sendo bastante ousada, assim, porque realmente ela não julga, ela realmente não está ali para definir, olha, a gente precisa seguir esse caminho, porque é o que a moral manda, enfim. E aí, é nessa, sabe, nessa ambiguidade toda que eu acho que é um filme difícil, assim, porque de cara você quer ver aquele cara, sabe, sendo perseguido ao carro e ele, né, na verdade, vai tendo uma visão humana da coisa e inclusive ela fala para ele você é um homem bom tem uma hora, né? Enfim, e ele está lá mentindo para a mulher e está muito doido, assim. Eu também não sei o quanto essa dubiedade que ela passa da protagonista não é uma forma também de mostrar esse sexo a flor da pele, essa sexualidade a flor da pele da adolescência, sabe, porque se você for ver também ela e aquela amiga dela não tem uma cena que elas não estão tipo um palmo de distância da outra, elas estão grudadas o tempo inteiro e daí fica muito, eu acho que essa questão da sexualidade muito mais do toque mesmo também do corpo assim, de estar próximo, sabe, eu acho que é uma das formas que ela usa para contar isso e também essa dubiedade eu acho com esse aí não lembro bem, mas, enfim, é um filme difícil mesmo, ele não é, ele não deixa nada muito fácil assim, para a gente esse negócio da amiga é de novo essa coisa dos corpos muito juntos, né, que ela coloca de uma maneira que tu não sabe muito bem o que ela está querendo dizer ali, né, porque são essas relações que são borradas, né. Agora, tem uma parte lá que eu até anotei e falei assim, Jano, o nome dele é Jano, Jano atraente e muitas interrogações porque tem um determinado momento, tem um determinado momento que a mãe dela, né, está conversando sobre ele, assim, você vê que ela está interessada, é, ela está super interessada e uma outra também comenta sobre ele, aí cria-se essa coisa de que ele é um cara atraente, sabe, não é possível, como assim? Isso eu tenho que dizer, no creche, eu discordo, assim, totalmente, é verdade, é verdade, ele vira uma sensação lá, né, o Janot, qual que é lá? Não, o Janot, ele vira uma sensação, mas, sim, essa personagem, é, a única personagem que eu vejo, assim, né, tentando cortar um pouco isso, é a personagem da funcionária e ela sempre muito dura, né, no modo de falar assim e tal, e que aí ela fala, ele é um homem casado, sabe, olha o que você tá fazendo, olha o que você tá pensando, ela corta esse clima aí de sedução, eu vejo que é só ela, assim, o restante eu sinto essa coisa, eu achei assim, sabe, tem essa vibe de que ele é um cara que atrai, apesar de ser também um cara que assedia, né, e eu acho bom, assim, deles terem colocado, de ela ter construído esse ambiente de uma, de um evento de medicina, são só homens, né, e o quanto que eles mesmos já sabem como que o comportamento deles é um tanto predatório, assim, porque eles ficam, olha, vamos acalmar, a gente tá aqui num congresso, então tem esses comentários, assim, de como eles já se entendem como esses caras que podem fugir do controle, sabe, apesar de estarem num evento profissional de medicina, então teve uma hora, por exemplo, que quando a mãe vai gravar, uma, eu não entendi, nem o que, eu não consegui entender porque que ela tava fazendo essa gravação, sabe, da voz dela, que ela já tinha sido definida como a atriz pra peça, né, a representação que eles vão fazer, e aí eles entram numa espécie de estúdio e ela fica repetindo vozes, palavras, e eles ficam ouvindo a voz dela, esse momento me criou tanta tensão porque era como se esses caras, sabe, fossem atacá-la a qualquer momento, não sei se deu essa mesma impressão pra vocês, é, é que fica meio uma, fica meio na expectativa que vai acontecer alguma coisa ali, né, eu fiquei um pouco também, é, me deu uma sensação de horror mesmo, tá indo pra esse lugar e esses caras que você já vê que não são, né, muito legais, sozinha, e não sei, a repetição dessas palavras também, algumas palavras que tem conotação sexual inclusive, é, tipo, rabo, essas coisas, eu falei, meu, que, que que tá acontecendo? É tipo um mantra, né, é, só que, só que naquele clima de tensão, né, assim, ai gente, eu não sei, eu tive uma enorme dificuldade, assim, com o ritmo desse filme, assim, eu, eu, eu tive dificuldade de conseguir me manter nele, sabe, porque eu achei ele muito isso, assim, nesse ritmo de tensão e ao mesmo tempo, assim, tudo tão lento, assim, nada acontecia e eu parecia que não, não tinha nada pra, pra me segurar dentro desse filme, sabe, então eu tive muita dificuldade com ele. Uma coisa que eu queria comentar, da amiga dela, gente, não lembro o nome de ninguém, desculpa. É José, Josefina. Josefina, é, que tem uma cena que ela tá na cama com o que, depois eu fui ler que falaram que é o irmão dela, mas eu falei, gente, mas não fala isso, não fala, que ela tá falando da avó, né, não, cadê a avó, cadê a avó, que poderia ser primo dela também. É, eu achei que era primo também. Ah, tá, então eu tô louca. de todo mundo é da família, né? Assim, não que seja lá muito melhor, mas é que depois eu fui ler sobre o filme e eu falei, gente, eu queria falar desse negócio de incesto também que tá de novo, né, no filme, eu falei, mas eu não lembro de falar isso, mas enfim, tá. Da família. É, tá tudo, não sei, não, incestuoso do mesmo jeito. E é isso, basicamente, você tem que se pegar entre si. e aquela coisa, né, ainda tem que se pegar, mas se pegar de um jeito que há, porque tem que ser virgem no casamento, né? sim, tem essa questão ainda, tem essa questão. Essa cena, essa cena me incomodou bastante. Nossa, essa foi a que eu mais fiquei assim, ai, Jesus. E ela fala, não fale comigo, não fale comigo, né? Exatamente, ela meio que tipo, ela quer fazer e não quer, e dela... Ela se isola do ato. É, exatamente. Exatamente. Isso é o que é mais, sei lá, o que mais dói, assim, na hora de você ver, ela tá se isolando daquele ato, assim. É, bem perturbador. É, perturbador. E eu gosto muito das cenas que elas estão, as meninas todas juntas, no catecismo, e aí, elas estão o tempo todo questionando, fazendo perguntas, e a professora simplesmente não consegue responder nada. É sempre a questão do dogma, é sempre a questão do, é assim porque Deus quer, sabe? O que você tem que prestar atenção é na vocação, é no seu papel pra Deus, e ponto. Você tá questionando muito, a gente não vai em lugar nenhum desse jeito. Então, eu acho que ali, ela mostra muito bem, assim, como que, né, essa coisa da religião, como que vai sendo construída, assim, na base do dogma mesmo. Não quer nem saber de questionar, de discutir. E ela é uma mulher jovem, né? Tá ali, sei lá, poderia estar expandindo a cabeça das meninas, na verdade, tá fechando. E é bem legal porque aí tem essa, como que a máscara dela cai pras meninas, né, também. Essa coisa das meninas ficarem cochichando o tempo todo, assim, olha, ela tá aqui, mas na verdade ela queria, ela tá beijando a boca. Ah, sim. Sim, sim. É, elas também colocam nela o desejo que elas têm, né? Elas têm. É, tem uma projeção ali. Projeção, sim. Até porque é isso que tá passando na mente delas, né? Já que o retrato dessa fase de descoberta é isso que elas veem nos outros também, né? De certa forma. Por falar em ritmo do filme, eu só vou fazer um comentário off-topic aqui. que quando a gente já tava pra gravar inicialmente o programa da Lucrécia, né? Passou o Zama na mostra em 2017, né? E aí teve uma cabine de imprensa, foi num domingo, acho que se eu não me engano, foi num domingo de manhã. O que em plena mostra de São Paulo é uma sacanagem, porque a pessoa tá vendo, tipo, não sei quantos filmes por dia, pra ainda ter que acordar cedo no domingo de manhã pra assistir o filme, né? E aí Zama tem esse ritmo, esse mesmo ritmo. E ele é maior, né? Ele é longo, né? Ele é longo. Quem programou isso pra domingo de manhã? Quem programou, eu pergunto. Aí vocês não sabem o que aconteceu, o cara de Charlie Brown. Falhou a projeção, sabe? Faldição. Tipo, é, falhou a projeção, acenderam as luzes no meio do filme, assim, tipo, tava realmente lá pela metade, né? E cara, quando acendeu a luz, metade das cadeiras nem se mexia, os roncos dentro daquela sala era um negócio impressionante. Eu nunca vi tanta gente dormindo numa sala de cinema como foi essa cabine de imprensa. Não digo que tenha sido total culpa do Zama e não estou desencorajando as pessoas a assistirem Zama, mas eu acho que foi uma combinação de um ritmo um pouco difícil com um domingo de manhã em plena mostra de São Paulo, sabe? Que aí não teve gente, assim, tipo, tinha um cara do meu lado que tava apagado, ele nem se mexeu, ele retomou e ele nem viu. É que eu acho que o Zama também é foda porque ele é longo esse filme, né? Ele é mais de duas horas, né? Então eu acho que, sei lá, por mais que você ache um ritmo difícil, por exemplo, o Mulher Sem Cabeça não é nem 90 minutos, né? 80, 40 minutos. Então, pra passar rapidinho, agora o Zama daí já requer um pouco mais, assim, de dedicação. De preferência uma noite bem dormida e um dia descansado. Sim, no meio da mostra. Então, sobre a Mulher Sem Cabeça, né? Que é o último filme da nossa conversa aqui, ele foi lançado em 2008 e é sobre uma mulher chamada Vero que ela acredita ter atropelado algo na estrada, mas ela não sabe dizer o quê. Depois disso, ela fica paranoica porque ela acredita que matou alguém, né? E, bom, o filme também não tem, assim, uma sinopse muito precisa porque as coisas vão acontecendo, né? Essas sinopses são ótimas, né? Dos filmes da Lucrecia. Porque a gente tem que meio que puxar uma sinopse porque o filme tem isso, mas não é sobre isso, né? Como se fosse. É. O filme, ele foi indicado a Palma de Ouro e ganhou o prêmio da Federação Internacional de Crítica de Cinema no Festival do Rio. Ou seja, a Lucrecia é muito premiada no Brasil. É, e Kanye não consegue premiar uma mulher, puta que pariu, né? É. ele vai sair, né? Nossa. Vixe Maria. E todo ano tem várias, né? A Lucrecia, quase todos os filmes dela foram e tudo. Nossa. É. Zama foi também, né? Não foi? Foi, acho que foi. Não lembro. Eu acho que foi também. Ou foi pra um desses outros aí. Enfim. Só falando mal. Enfim, é. Eu acho que esse filme é muito, não sei, eu interpreto assim, é muito aquela coisa da mulher que ela se culpa por absolutamente tudo o tempo todo, sabe? É. Como ela pega a culpa pra ela muito rápido, muito fácil, apesar de ela não ter lidado, ela não lida, né, com o acidente, ela só sai, né, ela para, assim, tipo... Ela não consegue encarar na hora, né? Ela encara, ela bota o óculos escuro, inclusive, né? Ela bota o óculos escuro e daí ela sai com o carro e daí que ela desliga o rádio. Eu reparei os passos que ela faz. E... Mas ela não... E no momento ela questiona que ela não matou o rio aí, assim, eu acho. Tipo, ela assume essa culpa, assim, e carrega ela, entendeu? Eu acho que isso... Um cara nunca teria feito isso, gente. Se eu fosse uma protagonista ao homem, não dava pra comprar a mulher sem cabeça. Pra começar, eu acho. E eu reparei também, agora arrependo, que ela aparece sem cabeça, né? Porque várias coisas no filme, tipo, você não vê a cabeça dela, né? Você vê meio que o torso, né? Meio que ela de costas, meio que... É um enquadramento um pouco esquisito, assim. E ela... O primeiro momento que ela aparece, eu esqueci o nome dela também. É a Vero, né? Não. É a Vero. Ela aparece que ela tá no fundo, lá quando o pessoal tá se reunindo pros carros, pra entrar nos carros, né? Ela tá, assim, do pescoço pra baixo também, né? Então eu achei uma... Achei interessante como ela constrói isso. Sim. Eu também gosto. Concordo com você, assim. Ela já toma a culpa pra si, e isso assombra ela o tempo todo. Que, de novo, aqui eu acho que tem esses elementos de horror ali, sem ser, né, um filme que se classifica ou que se afirma desse jeito. É, eu li em alguma crítica ou alguma coisa assim que eu tô falando ah, é um filme de fantasma, né? É um filme de horror. Tipo, sem ser, assim. Porque tem esse negócio da que a mãe dela vê... vê gente morta. É! Sim. Vê gente morta. Não, tem disso. Gostei. Exatamente isso. Fantasma, sabe? São os fantasmas que ficam atormentando ela o tempo todo. Fantasma da culpa, da dúvida, de, sabe, esse cabelo. Enfim, as pessoas, né, ali, ela tá atormentada, assim. E aí eu acho que ela, na construção ali dessa, desse tormento, acho muito bacana, assim. Até essa coisa mesmo, um enquadramento esquisito, sabe? De tirar essa cabeça dela, porque ela realmente tá perdida, né? Ela tá desorientada e eu acho que a gente se desorienta junto, sabe? A gente também não sabe ler dela, a gente fica em dúvida também, assim. E é o filme, pra mim, foi o filme mais sombrio, assim, até na fotografia mesmo, assim. Parece que todos trabalham, né, com essa coisa de luz, sombra, mas nesse aqui você percebe que é um filme denso, assim, é uma coisa, sabe, que me passou mais essa desorientação mesmo, nesse sentido, assim, de acessar essa mulher, que às vezes parece que tá me negando isso. Não, não pode, não tem como, porque você precisa ficar desorientado igual ela. E eu achei isso fácil. Eu acho que tem muito a ver com o fato de que quando acontece o acidente no começo, o atropelamento, né, ela bate com a cabeça, né, porque tem aquele impacto, né, do choque, assim, que projeta o corpo dela pra frente, né, e aí tem essa coisa de que ela vai no hospital, ela tira a radiografia pra ver se tá tudo bem, faz os exames e tudo, pra se certificar de que aquilo não deixou nenhuma sequela. E a partir desse momento, eu fico pensando muito nessa conexão disso com o título, né, do filme, porque além disso que a Rosana falou dos enquadramentos, tem essa coisa dela ser, ser ou estar aérea, né, porque ela tá o tempo inteiro por fora de tudo que tá acontecendo e até no momento em que ela volta no hospital pra recuperar esses exames pra ver os resultados, aí eles dizem, ah, mas nunca foi dada a entrada aqui, não tá nem registrado, então parece assim que ela tá numa ausência constante, até no que diz respeito nesse caso, dubiamente, né, a cabeça dela, né, no que trata ali do próprio exame, né, ela não existe, né, no hospital. Mas é isso, assim, a narrativa inteira do filme parece que ela tá nesse mundo que reflete um pouco aquele mundo do opântano, que é de uma riqueza ostentatória ultrapassada, uma coisa assim que já parou no tempo, parece, e que ao mesmo tempo ela tá alheia, parece que é tudo muito meio de sonho, assim, é meio onírico, eu não sei, é, porque assim, dá a sensação de que ela nunca tá ali de verdade, as coisas vão acontecendo, eu não sei, pra mim é uma narrativa tão fluida de um jeito estranho, sabe, que parece, não sei, é isso, pra mim é um onírico, mas é esse onírico como todos os outros filmes como tu falou, Kel, que puxa esse elemento de terror, né, então é um onírico de pesadelo, não de sonho, né, é de uma estranheza muito grande. Esse negócio do hospital, eu fiquei pensando depois, se não foi o marido dela lá que, tipo, tirou todas as provas do acidente, sabe, porque daí ela vai no hotel também, não tem o registro dela no hotel lá também, né, então eu acho que não fica muito explicado assim, se ela tá, se ela não pode confiar nela própria, né, se ela não lembra exatamente o que ela fez ou não, né, ou se é isso, se o, se tem essa reforço dessa ideia de classe, né, que eu acho que tem bastante na cabeça, cabeça que ela, ela é de uma classe que ela pode, meio que pode lidar com qualquer coisa, assim, se ela pode, certas coisas não se aplicam a ela, entendeu, e essa seria uma delas, porque daí ela não vai trabalhar quando ela tá meio confusa, e ela então estudou no, né, no escritório, no, de dentista lá e sai, e daí o, ele toma conta do carro e toma conta do hotel que ela parou, provando que ela tava lá, e eu não sei se, eu fiquei na dúvida disso, seria uma coisa pra gente pensar, será que ela fez isso, será que ela não fez, ou se é uma coisa que tipo, o marido que resolve, sabe, pra limpar as pistas, assim. Faz todo sentido pra gente. Faz sentido sim. É porque é tudo meio distorcido, né, assim, tem umas imagens, por exemplo, que realmente você tá vendo, assim, é silhueta, você não tá vendo a coisa em si, então eu acho que faz todo sentido, realmente. E eu tinha lido em algum lugar, agora eu não me lembro, eu acho que foi, não sei, foi em algum festival que ela tava fazendo uma relação disso com a situação de ditadura, em que algumas pessoas têm mais capacidade de se protegerem do que outras, sabe, e isso de, isso de ela ter, né, como se ela for culpada mesmo, se realmente tiver atropelado uma pessoa, como que pra ela, na posição dela, na classe dela, é mais fácil esconder isso, né, como que pode simplesmente esconder e a vida continua, e aí ela fazia uma relação com a ditadura, assim, nesse sentido. É, eu acho que isso tá muito presente, assim, no filme. Tem uma sombra ali, né, é, faz bastante sentido mesmo. Eu acho que esse negócio também de questionar a sanidade, tem uma cena logo no começo que uma das, acho que são prima, tias da, da Vero, fala quando ela tá visitando a mãe, né, que ela tá acamada, ela fala, eu até anotei aqui, ninguém morreu são nessa família. Então, a mãe dela já tá com Alzheimer, acho, né, não sei, que ela não lembra já das coisas, tal, daí parece que ela é meio que a próxima, assim, né, eu acho que fica um pouco a concentração, né, eu fiquei, pelo menos, de, as pessoas perdendo a lucidez, assim. Ah, e esse filme tem a questão do incenso de novo, né, que a Vero pega o primo dela, basicamente. Sempre tem um primo. Sempre tem um primo. Marcas da Martel, primos. É curioso isso mesmo, né, essa proximidade, né, desses corpos, assim, como a gente já comentou, como que isso pode gerar esse desejo sexual, né, esse interesse mesmo, assim, de ir além da simples convivência, né, rola ali a sedução. É, e ele que aparece primeiro, né, então, tipo, eu, pelo menos, na primeira vez que eu vi, eu achei que ele era o marido dela. Também, eu também. Se eles se encontram, é que você não sabe que é o hotel, né, que ela olha e tal, né, e daí depois que você vai ver que, tipo, opa, não. E essa questão de classe, também, como é, como aparece aqui no filme, também é super esquisita, como nos outros filmes dela, eu fiquei pensando muito sobre, no final, quando tem aquele rapaz que fica ajudando ela a carregar aqueles vasos de planta na casa. Sim. E ela tá com, tipo, umas sacolas de roupa pra dar, e pergunta pra ele se, qual que é o tamanho dele pra dar as roupas pra ele, só que, tipo, as roupas são todas pequenas, e é um rapaz já, tipo, adulto, assim, né, e aí parece, assim, que ela tá tão desconectada que ela nem, nem percebe, assim, ela nem se liga se aquilo vai ter utilidade ou não pra pessoa, parece que só quer desovar e passar pra frente, assim. Nossa, eu fiquei muito incomodada com você, porque, tipo, ele começa a pegar as plantas lá, né, e ela fala, ai, você quer não sei o que? Ele, não, obrigado, tia, você quer não sei o que? Tipo, você quer água, você quer boba. Depois é, tipo, as sobras dela, né, assim. É, tudo, ele só tá, tipo, trampando o menino, e daí ela começa a querer, tipo, enfiar alguma coisa junto, e daí tem esse negócio das roupas, no fim ele leva, eu acho, né, mas eu fiquei muito incomodada também, porque a gente, ela só quer, tipo, tipo, ela não sabe lidar com uma pessoa, assim, trabalhando pra ela, basicamente, sabe, então ela quer, tipo, fazer alguma outra coisa, é a atenção de classe ali também. É, questão de classe, fortíssima. Pra mim, ali, ela não tá enxergando ele, não tá ouvindo, ele serve pra um escape, de um outro tipo de culpa dela, que é essa culpa de ter, de ter essa posição social melhor, sabe, aí ela fazendo isso, ela tá querendo se livrar de mais essa culpa que ela carrega também, de certa forma, sabe, de uma maneira super torta. É, como se ela passando pra frente, as sobras dela resolvessem a situação dela, não a dele, né? Exatamente. É tipo assim, olha, já que eu tô fazendo essas doações, significa que eu tô sendo uma pessoa legal, né? Tipo, agora, pouco interessa se eu tô olhando pra essa pessoa e vendo que essas roupas não vão servir, sabe? Sim, a validação pra ela total, né, não é uma... É aquele tipo de caridade que o pessoal faz só pra se sentir bem, né? Eu só queria dizer de uma citação dela que eu me identifiquei, da Martel. e a hora que eu falar, você vai falar, pode ficar aqui, ela se identificou. Olha só, ela foi homenageada na Mostra CineBH de 2015, se não me engano, é, a nona edição, e aí alguns veículos aqui fizeram entrevista com ela, essa entrevista tá no Hoje em Dia, e ela fala o seguinte, eu acredito na lentidão, eu acredito na lentidão, em parte porque eu não sou rápida, eu acredito que por uma incapacidade minha pra velocidade, mas acho que existem muitas coisas no mundo, e se vamos somar uma que seja importante, o atraso é uma boa maneira de filtrar as coisas que não importam realmente. E aí ela fala de um universo imediato, que chamo de universo Twitter, não me parece melhor. Às vezes nós começamos a buscar no Google algo como um entusiasmo louco, a deriva de uma página para outra, e em poucas horas não sabemos mais o que buscávamos com tanto frenesi. Isso ela fala depois de ter sido questionada sobre a produção dela, dessa questão de ser apenas quatro longas em duas décadas, então eu achei perfeito. Ótimo. E a tua cara? Eu acredito na lentidão. Isso aí, Marquinhos. Rosana, muito obrigada pela tua participação de novo, né? Terceira vez, já pode pedir uma música. Eu posso mandar um vídeo com a minha mãe, eu quero. E obrigada pelo convite, adoro, né? Eu sou madrinha de vocês, acho isso muito chique, gente. Muito chique. A gente é que agradece, né? Eu que achei que tá carão. Obrigada pela participação. Obrigada pela participação, obrigado por me deixar participar. E é isso. Quando vocês quiserem fazer um programa de feedback aí, eu tô disponível. Como fã de Lucrecia Martel, né? Como fã de Lucrecia Martel, né? Tinha que ter alguém que fosse mais entusiasta dela pra defender a diretora, já que eu não fiz esse papel dessa vez, né? Mas obrigada mesmo, obrigada pela disponibilidade e por acrescentar aqui a nossa conversa. Imagina. E pra dar seu feedback sobre esse programa, deixe seu comentário no nosso SoundCloud, no nosso e-mail, contato arroba feitoporelas.com.br ou no site feitoporelas.com.br Obrigada pela audiência e até o próximo programa. Beijo, gente. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.